Nós vamos fazer uma coisa muito louca, muito crazy, uma Grinch rosa. Ai, Diego, mas o Grinch não é verde? Verde na tua casa. Aqui na minha casa ele vai virar rosa, tá bom? Ela é bem rosa, mas não tem pro... Eu vou aplicar só um pedacinho, desfalar essa base aqui agora. Falta resolver o babado do carregador ainda, hein? A iluminação. Não vou fazer essa parte lá no babado, porque não tem necessidade fazer, tá? Não precisa. Vou só já chegar com o contorno feito. Tá vendo? Exatamente onde eu faço todos os meus contornos. Pra que ele é mais branquinho, nós vamos colocar ele aqui, ó. Esse rosa aqui, ó. Esse aqui, tá? Dessa paleta aqui da Tati Bueno, top das galáxias. A diferença é esse contorno. Olha isso, ó. Tá? Aqui, ó. Ó. Tá inteirinho. Sela só o miolinho, tá? A dar uma neutralizada na cor. E já vem esfumando as bordas pra dar profundidade. É nível de psiquiatra. Olha, irmãs, vou falar um negócio pra vocês. Foi o piercing que soltou da orelha. Foi tudo que aconteceu aqui. Mas... Essa é a make, espero que vocês tenham gostado. Ai, Diego, mas o Grinch é verde. Faz... Faz... Cadê o meu chinelo? Faz verde na tua casa. É isso, irmãs. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem. Um beijo e até nosso próximo vídeo. Fui! Fui!